Olá, passando aqui para deixar essa mensagem de agradecimento. Foram muitas caminhadas, muitos abraços, muitos apertos de mão. Nós, nessa campanha, tivemos muitos amigos e muitos apoiadores. Eu quero agradecer ao Senhor, à senhora que acreditou no projeto do vereador Isaías Ribeiro. Quero agradecer às famílias, quero agradecer a todos que nos receberam com tanto carinho, com tanta alegria. Olha, o meu muito obrigado, obrigado mesmo, obrigado a Deus acima de tudo. E o meu muito obrigado ao povo goianiense que acreditou em Isaías Ribeiro. Vamos em frente, minha gente. Vamos lutar para que tenhamos uma cidade melhor, muito melhor. Uma cidade que a vida das pessoas realmente venham melhorar. Meu muito obrigado a todos vocês. Vamos em frente, porque o trabalho não pode parar. Um abraço, pessoal. 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 Um abraço, pessoal.